Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Jonathan do Psicológico Macabro, o meu blog. Vou estar aqui mostrando ele para vocês, caso vocês não conhecem. Aqui é meu blog. Esse vai ser um tutorial exclusivo do blog para como acessar a Deep Web. Como eu estou vendo aqui, os links da Deep Web ainda estão em alta, então vou aproveitar e fazer esse tutorial. E eu peço para vocês que vocês possam estar curtindo a página no Facebook. Eu perguntei aqui se iriam querer tutorial para entrar na Deep Web de forma segura. Falaram que iriam querer, então eu vou estar aqui ensinando para vocês. Primeiro, você vai precisar baixar um programa chamado Microsoft PC Virtual. Caso não saiba, você vai entrar no baixarquip.com.br e clicar em buscar. Aí espera carregar. Já carregado, lógico, você vai ter várias ferramentas para poder estar utilizando. Caso você use o Windows 64 bytes, você não vai poder estar baixando esse daqui. O Microsoft Virtual PC 2007 Serviço Pack 1. Você terá que estar baixando no Google. Esse daqui aí na frente você coloca 64 bits. Como eu já tenho ele baixado e minha internet é enfadonha, eu vou começar a instalar aqui. Eu acho que não precisa de tutorial para instalar, mas tudo bem. Aqui eu vou vir em Executar. Aí aqui, Nest. Aqui eu tinha ele instalado, eu preciso excluir para poder explicar para vocês essa fórmula aqui. Aí, Nest. Aceito. Nest. Aqui você pode deixar isso mesmo. Nest. Install. Aí ele vai instalar. Aí eu volto assim que ele terminar de instalar. Não vai demorar muito, mas o vídeo fica curto. Pronto. A instalação acabou. Aí agora você vai estar vindo aqui, Finish. Aí creio eu que o programa já vai estar... Ele não vai criar atalho. Aí você tem que vir aqui no... No caso do Windows 7, você coloca Virtual. Aí vai aparecer aqui, ó. Vai gostar de clicar o PC. Mas aqui eu já tenho um atalho. Então eu vou clicar, ele vai abrir isso daqui. No caso eu já tenho quatro máquinas virtuais. Que eu usava para... Mas eu vou remover elas aqui. Porque eu não uso mais essas máquinas. Que eram minhas máquinas de teste. Pronto. O seu vai estar assim, ó. Limpinho. Aí você vai colocar New. Nest. Criar máquina virtual. Ah, o nome da máquina virtual vai ser... Deep Web. Pronto. Segurança da Deep Web. Deep Web Security. Nest. Outer. Eu coloco aqui Windows XP. Porque no meu caso eu vou instalar o Windows XP, né. Nest. Usando... Ajustando. Meu PC, só lembrando. Meu PC tem 8 GB de RAM. Como você pode estar vendo nesse programa aqui, ó. E... No momento ele só está em uso 3. Mas indiferente. O Windows XP, ele usa 128 bytes para funcionar. Como eu só vou usar ele para Deep Web. Eu vou tacar 1 GB. 1 GB já é coisa pra caramba. Para o Windows XP, né. Ainda mais que você não vai jogar nem ter programas nele. Aí aqui, ó. Novo disco virtual. Aqui é o máximo de giga que ele vai ter. Eu vou deixar o meu HD com o máximo de 20 GB. Porque eu não vou usar mais de 10. Nest. E Finish. Pronto. Temos a... Em termos base, temos a... Como eu poderia dizer pra vocês, eu já tenho ele aqui instalado. Aí eu vou dar dois cliques. Aí aqui vai estar desse jeito. Aqui, ó. Não vai encontrar disco... Disco HD. Aí eu vou vir em... Deixa eu lembrar aqui certinho como é que faz aqui. Opa. Tem que tacar a internet. Então eu vou vir em propriedades. Deixa eu ver aqui que já está configurado. Advanced. É, aqui ele só vai vir com 8 MB de vídeo. É o suficiente pra mexer na internet. Não vai precisar mais que isso. Aí também, você vai ter que ter baixado... Você vai ter que baixar... Um... Windows XP. Que é no caso XP, né. Uma ISO do Windows XP. Pra baixar ela é simples também. Você vem aqui e coloca... Downloading Windows XP ISO. Pronto, aí ó. Já apareceu vários sites com Windows XP. Você pode estar baixando qualquer versão do Windows XP. Caso você tenha um CD ou já uma ISO meio antiga no seu PC. Você pode usar ela mesmo. Você não vai precisar de atualizar. Só se você já desmarcado lá. Aí você vai vir aqui. Edit. Não. É, aqui ó. Use... Capture ISO Imagen. Aí eu vou achar aqui o meu... O meu disco... Cadê? Calma aí. Aí aqui eu vou ter que achar o meu é... O meu Windows. Ah, o formato ISO aqui, ó. Pronto. Dou dois cliques. Aí você só tem que esperar um pouquinho pra ele achar. Ah, isso demora um pouquinho esse DHCP aqui. Demora um pouquinho pra ele atualizar. Meio lerdo isso daqui mesmo. Action. Ah tá. Vou dar um pause aqui. Na hora que eu começar a instalar eu volto o vídeo. Bom pessoal, eu dei um pause naquela máquina virtual. Pra... Pra poder instalar a internet. Caso você não sabe, vai ficar sem internet a máquina, né. Aqui, ó. Eu deixei em pause. Aí você vem em settings. Aí você vem em network. Aí aqui tem várias... No meu caso, tem vários, né. Que é... A placa de rede física. O ramache. Conexão local. Isso daqui... Seria mais só pra me testar programas mesmo. Não acessar a internet. Mas o que interessa é aqui, ó. Shared Network NAT. Ok. Aí aqui vai despausar a máquina virtual. E eu volto assim que começar a instalar o Windows. Pronto. Ele vai aparecer uma mensagem. Eu vou falar assim. Aperte para reiniciar o Windows. Mas fique tranquilo. Você vai apertar. Ele vai começar a instalar o Windows. Eu acho que eu não preciso explicar a instalação do Windows, né. Então eu vou pular. Só vou... Só vou deixar nas partes de configurar aqui. Pra caso alguém ainda tenha dúvida de como configurar um Windows, né. Como formatar um computador. É lógico. É bem mais fácil formatar numa máquina virtual do que formatar por ele mesmo. Opa, pausei na hora errada. Aí aqui eu vou colocar Enter. Porque não existe o HD. Aí aqui, F8. Pode ver que embaixo ali é F8. Eu concordo. Aí aqui é o HD que eu escolhi de 20 GB. Eu criei esse HD. Esse HD não existe na teoria nem na prática. Aqui, ó. Enter. Aí eu posso colocar aqui NTFS. Rápido. Aí ele vai formatar um HD imaginário. E vai... Isso daí é próprio do Windows. O Windows tem mania de formatar o HD. Pra não acontecer erros durante a instalação. Aí ele vai formatar e vai começar a reiniciar o PC, ó lá. Já formatou. Aí aqui ele tá criando os arquivos a serem copiados. Vou pausar e volto na hora da... Na... Na hora da... Da configuração. Bom, pessoal. Voltando aqui no tutorial. É... Espero que vocês tenham conseguido me ouvir direito. Porque eu tô um pouco mais longe do microfone, mas... Aí você vai clicar em Avançar. O nome. Eu vou colocar DeepWebSecurity. Sem organização. Avança. Aqui é a Key do programa. Nessa minha... Você pode tá procurando no Google. Keyes para Windows XP. Garanto que você vai achar várias. A minha é essa daqui. Caso vocês queiram usar a minha... É... Dei pausa no vídeo. Ou senão digitem no mesmo ritmo que eu. BDGMY QJYMD YHPQ4 QR V3H C4M RQ Avança. Aí lembrando. O seu mouse vai ficar preso dentro da... Dentro da Virtual Machine. Aperte o Alt do lado... Do lado direito do mouse... Direito do mouse. Direito do teclado. Alt-GR Aí pronto. Seu mouse vai estar livre para sair de dentro do... Do Virtual Machine como tá aqui. Aí clicar em avançar. Avançar. E espere até a próxima configuração. Bom pessoal. Voltando aqui. Na parte da internet. Seu alixar típicas. Avançar. Avançar. E esperar mais 29 minutos. Para terminar a atualização do Windows. Então deixa eu não. A instalação do Windows. Vamos dar um outro pause aqui. Bom pessoal. Aqui terminou de instalar o Windows. Windows. Ok. Aqui é só os elementos. Vai mandar esperar para... Fazer o tour básico no Windows XP. Espero carregar. Espero carregar. Pronto. Agora terminou. Bem-vindo ao Microsoft Windows. Como você pode ver. Eu estou rodando o Windows XP. Dentro do... Aqui você nem precisa ativar o Firewall. Aqui eu estou rodando o Windows XP dentro do Windows 7. Então é uma máquina virtual. Ignora. Não deixar para depois. Avança. Seu nome. Deep Web. Deixa todo o PC caracterizado para... Próprio para Deep Web. Nada mais. E lembrando. Não compartilhe nenhum HD do seu PC. Compartilha a ação de fotos. Compartilhar que eu digo. É dar acesso a outras pessoas. Porque... Se por acaso. Seu público não tiver dando acesso a Virtual Machine. Nenhum HD compartilhado. Caso você pegue vírus na Virtual Machine. Não vai passar para o Windows. Meio que difícil também. Porque o seu antivírus. Também vai bloquear a Virtual Machine. Então caso venha algum vírus descarado. Do tipo... Bem conhecido. O seu antivírus vai pegar ele. Então... Isso daí chega... Fica... Chega a ser muito seguro até. Esse modo de acessar Deep Web. Dá outro pause aqui. Pronto pessoal. Então já temos aí a... A máquina Virtual. Eu só instalei as atualizações da máquina Virtual aqui. Ela vai reiniciar. Seria você vir em aqui o Action. Instalar o Update. Aí vai aparecer um próprio instalador lá dentro. Lá pra... Pra ir instalando já o... O próprio Windows. Aí como você pode ver. Ele aqui já tá ligando. O Windows de novo. Que eu reiniciei pra... O mouse não ficar preso dentro dele. Mas então essa daqui é a primeira parte de como acessar a Deep Web de forma segura. Na segunda parte eu vou tá explicando os programas que você deve baixar. O que você não deve fazer eu vou tá explicando mais detalhadamente. Então pessoal é só. Se gostou dá like mais favoritos. Lembrando que esse é um tutorial exclusivo do Psicológico Macabro. Caso parceiros queiram usar. Tenha permissão. Desde que coloque os devidos créditos. Outras pessoas que vão usar também. Coloque os créditos. Só isso que eu peço. Mas então é só. Falou. E até a próxima. Tchau.